A CIDADE NO BRASIL Porque muitas vezes a gente não consegue entender os fenômenos de catálise Porque a gente não tem esse detalhamento de quais são as superfícies expostas Se aqui for a 001, aqui por exemplo você tem um chanfre que é a 110 Que você não está vendo, mas existe Então aquela história de você ter os cantos vivos, isso é extremamente importante E agora a gente tem ferramenta para enxergar isso Não tem aqui no Brasil, mas no exterior tem, um dia a gente vai ter Então esse detalhamento foi possível Bom, a gente continuou brincando Vamos brincar um pouquinho com o óxido de zircônio O óxido de zircônio a gente conseguiu sintetizar ele também de uma forma muito bem controlada Aqui é um processo que a gente trabalhou bastante Simplesmente você reage um precursor de zircônio Pode ser um cloreto de zircônio ou um alcoóxido de zircônio com polialco Nesse caso aqui a gente fez a síntese com alcoóxido de zircônio e benzio álcool E as partículas saem desse formato aqui, é bastante interessante Não são esferas, são um ovinho, né? É um ovinho facetadas, tá certo? E o interessante é o seguinte A gente conseguiu remover o benzio álcool da superfície E trocar esse benzio álcool por ácido oleico Ácido oleico é muito bom Porque daí ele fica bem disperso em meio apolar E aí a brincadeira foi o seguinte Da teoria de polímero, você pode novelar ou não a cadeia Deixar ela mais esticada ou ela mais novelada Isso vai depender da interação polímero-solvente Então vamos fazer essa interação em diferentes Fazer essa dispersão em diferentes solventes Então a gente testou tolueno, hexano e cloroforme Naquele que compactou mais o cabelinho Essa estrutura aqui É interessante que para você ter uma organização muito grande dos cristais Esses cristais tem que se comportar como esferas rígidas E quanto mais perfeita for a esfera Mais ordenado vai ser o cristal Na realidade quando você fez isso daqui Essa parte orgânica compactada ajudou a aumentar a perfeição desse ovo aqui Ele ficou mais esférico Melhorou a compactação Então isso aqui é muito interessante Isso aqui não é uma imagem de alta resolução de átomos Isso aqui são bolinhas, são as bolinhas de zircone Se organiza de tal forma que forma um cristal artificial E esse cristal artificial Isso aqui é uma monocamada Quer dizer, além de ser um cristal artificial É bidimensional, esse daqui Aí você controlando Você pode ir até para algumas camadas Aqui são duas camadas E aqui já são N camadas Na hora que a gente faz a análise de alta resolução A gente vê aqui o padrão de difração de vidro O espalhamento dos átomos de zircone e oxigênio E na hora que a gente olha bem em detalhe Aqui, lembre que a difração é inverso Está no espaço recíproco Então essa distância Quanto menor essa distância Maior o parâmetro de rede Então a gente tem que olhar muito Próximo do feixe incidente Então aqui você vê esses padrões de difração aqui Que equivalem a uma estrutura Que poderia ser Ou HC, né Hexagonal compacta Ou cúbica de face centrada Do ponto de vista de uma ou duas camadas Não tem jeito de definir Aqui também não Porque você teria que dar um tilt tão grande Para achar um outro O nosso microscópio não dava para fazer isso Daí a gente usou o SACS, né Na hora que você usa espalhamento de raio-x em baixo ângulo A gente determinou a estrutura bonitinha E na realidade era uma estrutura cúbica de face centrada De face centrada E o parâmetro de rede era de 11 ângulos Para que serve isso? Não sei Mas a gente consegue fazer A gente está aprendendo a controlar Como depositar os cristais Está certo? Isso a gente fazia por deep coating Normalmente isso aí é feito por Evaporação muito lenta do solvente Então já foi um avanço também Bastante interessante Há uns dois anos atrás A gente começou a trabalhar Com o grafeno E o grafeno é um material interessante Só que a ideia do grafeno No princípio era Você conseguir Você usar o grafeno como Uma matriz para você fazer crescimento De outras coisas Depois veio a ideia do supercapacitor Já explico o porquê Uma das primeiras coisas que a gente se interessou Foi nesse cara aqui Sulfeto de molibdene Esse cara é No meu ponto de vista Ele tem aplicações maravilhosas Bom, primeiro, lubrificante sólido É o mais usado Do ponto de vista eletroquímico É um dos melhores caras Para evolução de hidrogênio Perde muito pouco da platina Você pode fazer transistor dele Então tem várias aplicações É muito difícil de você definir A propriedade mecânica dele é muito boa Só que o problema de sintetizar ele É que Como eles São na forma de placas E entre essas placas São forças de Van der Waals A hora que você tenta sintetizar Eles enrolam E formam nanotubos Tá certo? Bom, aí qual que foi a ideia? A ideia Foi usar então Uma folha de grafeno Como molde Para crescer o sulfeto em cima dele E evitar que ele enrole Tá certo? Esse método Aí a gente usou Uma característica interessante Do grafeno Que o grafeno Sobre influência do micro-ondas Ele esquenta demais Ele absorve muito micro-ondas Então Quando você aumenta Por exemplo A temperatura para 180 graus 200 graus do solvente Por exemplo A gente fez a reação em DMF Na realidade Essa folha de grafeno A gente fez umas contas Termodinâmicas sim Baseadas na capacidade calorífica Na quantidade de calor gerada Essas folhas chegam Por volta de 660 graus Então a reação ocorre Preferencialmente Nessas folhas de grafeno E aí começa a depositar O sulfeto Né? Então a gente faz Uma reação química A gente dispersa o grafeno Coloca uma mercapitana Um cloreto No caso de molibdênio Aquece com micro-ondas E aí vai formando A gente publicou Esse artigo Na KenCon Em 2012 E aí virou a tese De doutorado Do Ednei Né? Eu tenho orgulho Desse processo Porque a gente bolou isso Certo? Né? Isso é muito legal Porque É lógico Você não faz isso Sem ler a literatura Mas É uma coisa interessante Quando você desenvolve Um método diferente Né? E a partir disso daí Uma das aplicações É lógico A gente testou isso Para a evolução de hidrogênio Foi de acordo Com a literatura Só que Também testamos Para supercapacitor Né? Mas antes A gente fez análise Por transmissão E a análise É bastante interessante Né? Mas aqui é um furo Não grafeno Tá? A 200 kV O grafeno É transparente Então o que a gente Estava olhando aqui É o sulfeto Então se a gente Observar aqui Você vê aqui Essas placas Né? Você vê Que tem diferentes Contrastes Né? Certo? Então se a gente Olhar Fizer um zoom Aqui, né? Tem aqui a estrutura Hexagonal do Do sulfeto Né? Se a gente olhar O desenhinho do sulfeto Se a gente olhar De cima Tá vendo? É o hexágono Bonitinho Né? Então aqui Você tem esse hexágono Com as bolinhas Brancas E o mesmo hexágono Com bolinhas Pretas Significa que Umas estão acima Do foco E outras abaixo Do foco Do microscópio Então significa Que na realidade Essas daqui Não são placas É como se uma placa Começasse a crescer Em cima da outra Né? Estão formando Estepes Né? Mais uma vez Tem os degraus Do tubo Bonitinho E Isso para a eletrocatálise Também É fundamental Certo? E também daí Vem a ideia De testar isso daí Para supercapacitor Será que isso vai Estocar carga? Né? Tá certo? E realmente Estocou bem a carga Né? Isso Se tiver perguntas Disso A gente passa Para o pessoal Da eletroquímica Tá? Isso foi Outra coisa Que eu gostei Bastante desse trabalho Que foi o primeiro trabalho A gente publicou junto Né? Eu com o Ernesto Tá certo? E isso foi muito legal Né? Deu bastante trabalho Para publicar Mas saiu esse ano Aqui Na Advance Energy Matias Certo? A gente conseguiu Se a gente Subtrair o Grafite O Grafeno Tá certo? Fazendo algumas Considerações Você tem Por exemplo Capacidades específicas Faraday por grama Da ordem De aqui De 1.300 É um valor Muito alto Se você não extrair Está por volta De 300 400 Que também é um valor Muito alto Tá certo? Além disso Tem transformações Provavelmente aqui Faraday Que a gente Também está tentando Entender ainda Que Uma das coisas Que a gente Percebeu E Está no artigo Que quando você Trabalha Em meio Com prótons Em meio ácido O sulfeto Ele vai de 2H Que é a estrutura Que está ali Para 1T Então ele vai De uma estrutura Semicondutor Para uma estrutura Metálica E a gente Viu essa transformação De fase Isso daí Geralmente é induzida Pela intercalação De lítio Então também Por intercalação De próton Ocorre isso daí Então tem muita coisa Para pensar Esse material Também está sendo Muito estudado Para baterias Então tem Bastante aplicações Bom Enrolei bastante Vamos ver Se a gente Fala um pouquinho Dessa parte De fotossíntese Artificial Bom A base disso Eu gosto De história Pode começar Em 1800 Com a descoberta Da eletrólise Da água E Apesar de parecer Pouco Teoricamente É 1.23 Eletrovolt Mas isso é um Baita potencial Então a eletrólise Da água Até hoje Não é Economicamente Viável Se a gente Pensar O hidrogênio Que vem da água É o Único hidrogênio Puro E renovável Certo? Se você Falar que Hidrogênio Que vem de metano A não ser Que você faça Metano De milho Metanol De milho Ou Metano Você extrai Gás natural Então as formas Comercialmente Hoje Os hidrogênios Que existem Comerciais Não são Renováveis Então se você Quer fazer Uma economia Baseada em Hidrogênio Renovável Tem que usar Água Não tem outra Forma Ou Fazer Metanol A partir de milho E extrair Do metanol Certo? Então Esse é um Caminho interessante A eletrólise Isso Para mim Foi uma coisa Fantástica Quando eu vi Isso daqui Eu achei Maravilhoso Tem um livro Aqui A Ilha Misteriosa Do Júlio Verne 1874 Provavelmente Ele já foi Influenciado Pela Eletrólise Pela descoberta Da eletrólise E tem um capítulo Do livro Que o cara Vai na Ilha Misteriosa Cai lá na ilha E ele descobre Que tem Todo um Maquinário E aí Eu Não me lembro Qual deles Pergunta Qual que é a Fonte de energia Quando vocês Obtêm carvão Ele fala Não, não é carvão É água Tá certo? Mas a E a água Você decompõe Em elementos primitivos Hidrogênio E oxigênio A água Vai ser O carvão Do futuro 1874 Tá certo? Já passou Um século E a gente está ainda Como homem Comodista Carvão O carvão E o óleo É muito mais prático Para você ter uma ideia Olha o pulo Que a gente vai 1972 Esse é um artigo Também Clássico Em que Pela primeira vez Foi mostrado Que você pode Tentar Combinar A eletrólise Com Fotoeletrólise Quer dizer Se você usar Um semicondutor Ele absorve A luz Esse semicondutor Quando absorve A luz Gera um buraco Esse buraco Interage com a água Quebra em molécula De oxigênio E esse hidrogênio Pode ir Por exemplo Num outro eletrodo De platina E formar O hidrogênio Tá certo? Você está Convertendo A energia solar E estocando Essa energia Na forma de ligação Química no hidrogênio Tá? Isso é Uma fotossíntese Artificial Se a gente pensar O que a planta faz É pegar A energia solar Converter CO2 Em açúcar Né? Mais ou menos Isso Tá certo? Por foto Reações Né? E no caso O semicondutor Deles É a clorofila No nosso caso Pode ser um semicondutor Inorgânico Né? E isso daí A partir de 1970 Ganhou um impulso Muito grande Depois Já na década De oito Fim da década De oitenta Noventa Né? Esse artigo também Extremamente interessante Né? O Santo Grau Da Química De 1995 E o Alan Bardi Já estabeleceu Algumas condições Para você Chegar Nesse Santo Grau Na realidade Até econômicas Né? Tem que ter Pelo menos Dez por cento De eficiência O dispositivo A gente só tem De três a quatro por cento De UV No espectro solar Então O que está Quebrando a água Aqui É os três Ou quatro por cento Do UV Que tem no espectro solar Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto